Fala galera, tô aqui no bairro Novo Arraial, primeira rua pra esquerda, caraca, já tem uma toleira aqui, hein? Isso aqui é um paraíso, cara. Pipoca, né? Pipoca por quê? Pipoca, não é que você falou? Ah, biboca, não, mas biboca é aquela parada, mano, que eu te falei que ela, quando a água passa e escorre. Isso aí é o quê? Isso aí é lama mesmo. Isso aí é falta de vergonha na cara dos prefeitos. Falta de vergonha na cara dos prefeitos que não faz nada. Não faz nada entre aspas, né? Não faz o que o básico. Aí, ó, bairro Novo Arraial, Arraial do Cabo, claro, né? Isso é Novo Arraial do Cabo, terreno pra caramba, hein? E, ó, tem lagoa de um lado e praia do outro. Ah, praia fica um pouco longe isso aqui, um pouco distante, porque fica numa curva, mano. Mas a lagoa fica ali pertinho. Aí, ó, bairro Novo Arraial, Arraial do Cabo. Tô aqui com o meu sobrinho João. Raposo, hoje é domingo. Vai estar vendendo ali, mas não vou mostrar porque é praga de particular. Não tô mostrando mais praga de particular. Essa rua daqui é uma rua que está em processo de pavimentação. É parecido com Marte, né, João? É. Com a lua, com Marte. Mas o lugar é bonito, gente. O lugar é bonito. Se você quer comprar uma rua, uma casa aqui, eu recomendo. Só é triste quando chove. É, quando chove, aí você tem tristeza aí mesmo. A moça tem até que sair de perto, senão eu molho ela. Que doideiro, ó. Tu, tu, tu entra na força, acha que o carro vai com tudo. Parece um submarino, né? Vai afundar. Ele mete a cara e sobe do outro lado. Ai, ai. Bairro Novo Arraial. Tem ruas pra todo lado. Isso aqui é a primeira rua, tá? Ó, tem festa junina lá, Bruno. Ó lá, João, ó. Festa junina lá, ó. E passei dela. Passei, mas tem festa junina na rua, não. Você não tem nada pra fazer. É só botar uma roupa caipira, um bigodinho, não, João? É. Botar uma roupa caipira, um bigodinho, chega ali já dançando. Tem máscara, né? Ah, é, tem que ir a máscara, botar a máscara, pronto. Quarentena e sim. Aí, nego, que nego nem te sabe quem você é, você entra, como penetra. Aí, tem mais casa ali pra cá, João, olha que doideiro. Eita, ali, olha. Tem mais rua, até vai aumentando as ruas. O cabanho vai entrar, mas não vai sair do cabanho. Que isso? Tem uma piscina naquela casa ali, tô vendo o reflexo da água na parede. Tem um monte de piscina na rua também, né? É. Olha, tem mais rua aqui, a cara tem roupa, tô com o teu lado, ó. Eita, caceta, olha como é que é grande, João, isso? Caraca, nego, vai luteando a restinga. Ih, não pode não, né? Ah, eu achava que não, né? Não tem freio, vai embora, mano. É tipo um carro descer na ladeira. Tem uma casa vendendo aqui, não vou mostrar, porque é pra cá de particular. Bairro Novo Arraial, como você nunca viu igual. Eita, mas tem muita casa aqui, João, muita rua, João. É. Olha isso, gente. Tu entra, parece que é pequeno. Parece que é pequeno, né? É. Eu entrei na primeira rua, depois eu andei mais pra dentro. Olha, se você for pra cá, tem mais rua, olha. Caraca, eles vão entrando, olha lá, João. Olha. Vai entrando, a rua vai entrando, João. É. Vão só fazendo rua, mais rua, mais rua, mais rua. É, rua pra caramba, hein. Pra cá também? Pra aí também, é não, é rua pra caraca. Olha lá, olha lá. Olha, na restinga, tem até casa na restinga, João. Ah, não tem fiscalização, mano. O nego vai construindo. É um loteamento, né? Mas é um loteamento que você vê que, porra, pai, cresceu muito. Olha, tem uma casa lá dentro da restinga, lá. Tá vendo? Uma caixa d'água. Uma caixa d'água aquilo lá, ó. Ah, dá até pra ir de carro lá. Eu disse aquelas ruínas. É, dá até pra ir de carro, mas não vou lá, não. De carro, não. Pra que eu vou lá de carro, né? Não sei por que ir lá de carro. Estão fazendo mais casa aqui. O pessoal jogando o negócio aqui. Vamos dar uma ré aqui. Vou dar um resauro aqui. Aqui é sem saída, João. Vem pra mim. Onde? Essa rua aí é com saída, né? Eu acho que é. É com saída. Se você conseguir sair do outro lado, né? Vai arriscar? Bora, pô. Qualquer coisa você empurra. Bairro. Bairro Novo Arraial. É o lado da praia, tá, galera? Esse aqui é o Novo Arraial, o lado da praia. Tem o lado da lagoa também, tá? Você que não conhece, tem o lado da praia e o lado da lagoa. Aqui já saiu, não? Oi? Aqui ainda tá? É. Cara, é muita rua. Galpãozão. Olha o Galpãozão. Oficina, mano. Uma oficina. Aí. Dá pra ir pra lá e dá pra ir direto aqui. Vamos pra cá pra ver. E ali a gente re-extinga. Que é uma oficina. Vamos fazendo um galpãozão aí. Caraca. Eu nunca tinha vindo isso aqui não, olha. É muito, muito terreno. Muito, 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 muito. Não tem placa de venda também. Tiraram as placa todas. Tem umas poças aqui que dá até pra entrar e tomar banho. Pô, tem uma pereça oficina, né, João? Meteu blindex na casa toda, lindo, mano. Olha aí, tem até areia de praia. As casas tem areia de praia dentro. Tudo feito na estinga, né? Botaram basalto na rua, filha do alunqueamento. Aliás, tudo é estinga. É grande, galera. É grande o local. O local é grande, é imenso. Vai ter uma bilhária ali. Rosan. Rosan Imóveis. Vou montar aqui pra você. Rosan Imóveis. Aqui, ó. Não consigo pegar o telefone lá. Aí. Rosan Imóveis. Aqui, já cercaram aqui a tradinha que a estinga aqui, ó. Fica que ver se tem barro aí. Se tem barro aí, tem que voltar. Não, tá? Pera aí. Caralho, coliche. Ali vai agarrar, hein, João? João, ali garra. Ali é barro, ó. Passa pelo mato. Tem como? Oi? Passa pelo mato. É, o carro passa pelo mato ali, né? Mas se agarrar? A gente empurra. Tu tá doido, cara. Ah, barro não tem corajão, mano. Barro molhado. Já tá sambando aqui, ó. Tá sambando aqui. Deixa eu parar aqui e já volto ali na frente, galera. Cara, o Wallace... O Wallace é medroso mesmo. Pode dizer que o Wallace é medroso. O Wallace é medroso mesmo. Eu canso de ver aqueles negócios lá no YouTube, lá. Crodomiro. Aquele outro da... Como é que é? A Transamazônica. Aquele inverno na Transamazônica. Fico vendo aqueles negócios direto lá. Sei como é que isso funciona. Os caras entram com tudo. É, o barro tá molhado, meu amigo. O barro tá liso. Ele chama de piseira. Fico olhando lá. Tem um cara lá, o da Inverno na Transamazônica, que ele tem uma... Uma Triton branca. Arrasta todo mundo. E o Crodomiro... O Crodomiro tem um Iveco. Sabe? Arrastando todo mundo também. Tem vários caminhões, Crodomiro. Vários Iveco. Aí tem uma... Tem uma avenida, ó. Eu já passei nessa avenida aqui. Já filmei essa avenida pra vocês. Ó o barro, viu? Esse barro que é o perigoso. Quando tá liso... Ele que é o perigoso. Vem. Ele chama de piseira. É a piseira. Ô, isso aí. Tá liso. Tem uma casinha boa ali. Casinha bem feita, né? Grande. Bem grande. Amarelo ali. Tem uma outra de madeira aqui, azul. Madeira com... É tudo premoldado, né? Até o muro é premoldado. Moraria aqui, João? Aqui. É? Eu acho que até agora... Esse aqui é o pior. Me desculpe. Pior local? É. Bairro Novo Arraial. Mas é bonito, né? A lagoa ali é bonita, né? É bonito. É o lado de pontos. É. A lagoa é bonita. Mas tem que pagar um preço. Olha o local. Você imagina você ter que andar a pé aqui, né, Ju? Tem que pagar um preço. Um preço caro, né? Olha. É muito... Muita piseira. Meu Deus, João. Olha isso. Dá pra vim de carro aqui, não. Não dá, não, mano. E aí? Mete a cara ou volta? Volta, Wallace. É aquela... Aquela... Aquele buraco ali, aquela poça ali. É aquela... Ali bate no meu pescoço. Tá doido, cara. Sem entrar ali dentro. Deve ter rã, sapo, cobra. Deve ter tudo ali dentro. Ali. O bom de você vir no local e apoio da chuva é que você vai conhecer como é que é, entendeu? Quando vem com tudo sequinho, depois da patrol passar, aí é beleza. Olha que ele é ainda pior. Ali não dá, não. Tá doido. Não tem como, não. Não tem como, não, né? Olha, rapaz, dá até pra você passar. Só que você corre risco, né? Risco de ficar. Aí, se você fica, como é que faz? Né, João? Se fica, como é que faz? Aí, eu não sei. Tem que vir de bicicletinha, pá, pé. É. Tem que vir mutado a cavalo, pô. É, não é topo. É. Eita, ali, o cara tá vindo de caminhonete. Tá vindo de caminhonete. Rapaz! Ó, de caminhonete que ele tá vindo. Tá vindo devagarzinho de caminhonete. E 17 é 4x2 ou 4x4 é a caminhonete dele? Eu acho que eu tô achando que eu tô cagão mesmo, porque o cara tá passando de boa e eu tô com medo. Aí, acaba agarrando. Rapaz, onde eu meti meu carro, mano? Onde eu meti meu carro? O bom, rapaz, o bom de você comprar alguma coisa é ir logo depois que choveu. Choveu, você dá uma volta lá pra ver como é que fica a rua. Entendeu? Aí você vai ver se a rua é boa, se é bonito, se é feio. Aí você vai ter uma ideia. Se alaga, se tem que comprar um barquinho. Porque tem lugar, cara, que você tem que comprar um barco. Você compra a casa e um barco junto. Porque quando choque, você tem que sair de barco. A Avenida Brasileira. É. Lá perto de casa é uma. A Ville Blanche é uma. Você tem que comprar a casa com um barquinho. Lá na Ville Blanche, Cabo Frio. Porque se chover... Se chover, primeiro você tem que levantar todos os móveis, né? Tem que comprar um isopor pra cada móvel. A não ser os caras que já tem a casa no alto. A minha casa não alaga não, tá? A minha casa fica na rua principal ali, não alaga não. Mas a casa que tá na rua, dentro da Ville Blanche, tá ali alaga direto. Aí tá um condomíniozinho vermelho aqui, tudo no padrão. Essa é pra alugar, né? Bonitinho. Bonitinho. Tá uma pratinha aí, não sei se é de vento, se é de alu. Tá vendendo, né? Nem vou parar, não. Pera aí, deixa eu ver se eu boto aqui. Aqui eu boto aqui. O telefone pra vocês. É a imobiliária. Aproveita e deve trabalhar. Olha, ele é imóvel, ele é imóvel. É, aquele ali, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar lá pra eles também. É imobiliária, então vai. Vambora. Se é imobiliária, a gente filma. Se é placa, a placa de particular, a gente não filma, não. É a placa de onde? É a mesma daquela, né? É a mesma. Vou ver se a gente vai por aqui, ó. A mulher tá aí com medo de passar com o cachorrinho no piseiro. Já tá pegando até a gíria dos caras, piseiro. Chama uma rua boa pra gente sair. Alô, prefeito. Olha aqui pro pessoal aqui do Novo Arraial, prefeito. O carro tá com barulhinho na suspensão. O carro tá com barulhinho na suspensão. A gente parece até um canguru de astronauta, né? Isso aí é subir. Isso aí é subir. Caraca. Tem que apertar todos os parafusos agora. Muita rua, muita rua, muito terreno, muita piscina natural aí. Muita piscina natural, cada piscinão, meu amigo, até olímpico. Vai até o Lagoa de Arruama, esse aqui. Carra funda real. Pô, mete a cara e sobe. Peraí, tá o submarino. Olha, o cara bati a cabeça no vidro. Meu Deus do céu. Voltando pra rua. Voltando pra rua aí, ó. Bairro Novo Arraial. Aqui já sai na lagoa. Caraca. Meu Deus do céu. Você viu aquilo ali, João? Alagação pura. Alagamento. Onde foi que chovendo? Acho que foi sábado, né? Ontem. Não, foi ontem, ontem de ontem, né? Sábado, sexta, sábado. Aqui é a avenida, né? Aqui é a avenida que a gente não quis entrar. Vai até a lagoa aqui. Não vou entrar aqui nela aqui pra mostrar até a lagoa aqui, ó. Tá doido. Não vou entrar nada. Ih, olha isso. Olha o piseiro. Direto, fora, fora, mano. Já passa, passa. Mas não tô afim de passar, não. Olha aí. Olha o piseiro. Ali também é outro piseiro. Galera, o local é lindo. Paraíso. A lagoa aqui, a lagoa em Novo Arraial é um paraíso. Tem no canal aí, né? É lindo demais. Mas o local, quando chove, alaga tudo. É só buraco. Buraco pra tu conter lado. Então, os imóveis aqui, eu não sei o valor. Mas eu imagino que não deve ser tão caro. Por conta desse descaso aqui dos nossos governantes. Então, eu acredito que seja um valor até acessível. Aqui é Novo Arraial, finalzinho de Figueira. Olha só. É tudo lagado, os dois lados. O asfalto precário também. O local é lindo. Tô vendendo terreno aqui. O local é lindo. A lagoa é top. Mas olha só. É muita... Aí tu vai botar no título do vídeo. A Nova Lua, Novo Arraial. Caraca, Arraial do Cabo, né? A lua de Arraial. Olha aqui, mano. Aqui já vai pra Ponta da Alcaíra, tá? Você só pega aqui 4km de rua. Se tiver chovendo, não te recomendo aí. Aqui é bonito demais. Vou fechar o vídeo ali na lagoa. Foi ali com o João ali, a gente fecha o vídeo ali. Aqui é bem bacana. O piseiro aqui já tá mais tranquilo. Tô vendendo a casa aqui de esquina. Casarão? Não vou botar o telefone dele, não. Ele não tem telefone de imobiliário. Tô vendendo aqui, ó. Ó, casarão. Ali também tem mais casinha mania. Ó, casarão. Caramba. Piseiro aqui já tá mais tranquilo. Tem piscina? Tem. Top. Só se fosse imobiliário, eu botava o telefone pra vocês, mas não é. Rua Polinésia. Nova Arraial. Nova Arraial do Cabo. Vou filmar aqui e já fecho o vídeo aqui pra vocês. Aqui com... Aqui, ó. Meu Deus do céu. Bate tudo. Aqui nem precisa de quebra-mão. Ó, quer quebra-carro que tem aqui. Uma ruazinha aqui que sai na outra ali, ó. Vai embora essa rua ali. Aí, tô fazendo loteando aqui, ó. Tô loteando. Isso aqui não tava assim, não. Tô loteando aqui. Aí, ó. Tudo loteando ali, ó. Tô botando aterro ali, negócio. Vamos fechar o vídeo na Lagoa. Bairro Novo Arraial. Sem igual. Vamo lá, João. Aí, ó. Tô fazendo o loteamento aqui do lado aí. Raca, bonito lá, hein. Olha eu com a câmera pra cima. Bonito lá, hein. Olha aí a ponta da Alcaíra já. Tô loteando tudo aqui, ó. Tá fazendo já meio-fio, já fazendo tudo. Cara, esse ferro deve ser barato aqui nesse loteamento, hein. E é de reto na ponta da Alcaíra. E aqui tem uma lagoa bem bacana aqui. Que é a Lagoa do Novo Arraial. Isso aqui não é esgoto, não, tá, galera. Isso aqui é o salão de salina. Não sei se as pessoas jogam esgoto, não. Acredito que não. Não tem nenhuma proliferação de água, nem tem saída pra... E nem tem saída pra... Pra Lagoa, não. Tá vendo? Pode tomar banho? Pode tomar banho. Aqui não tá no Valão, não. No Valão, não. Porque aí você já sabe, né. Lera aí, lera. Pode tomar banho na Lagoa, aqui, ó. Vou mostrar aqui com o João. Olha que bonito o Novo Arraial. Tem um lado bonito, tem um lado frio. A Lagoa tá claríssima. A Lagoa tá bem clarinha, hein. O local é lindo, tá, pra você tomar banho. Não tô vendo gente na água. Isso aqui domingo, isso aqui lota, mano. Ó, a Lagoa tá bem clarinha a água. Fizeram um deck aqui de areia, de pedra, né. Olha lá, a água tá bem clarinha pra você tomar banho. Porque tá frio, né. O tempo tá frio. Tem gente ali na frente, ó. Tem gente lá. Ele tá caminhando aqui, ó. Tem gente dos dois lados. Tem gente desse lado, tem gente do outro lado aqui atrás também. Tá caminhando, tá vindo pra cá. A água tá claríssima, hein. Tem um lodo no fundo, que é natural aqui da Lagoa. Natural do esgoto, né, que decantou e tudo, etc. Mas a água tá limpinha pra tomar banho. Tô vendo vários peixinhos aí. A gente tem... A ponta da Alcaíra deve tá lá, ó. Lá é a ponta da Alcaíra. Aquela ponta lá é a ponta da Alcaíra. Nós já mostramos aí várias vezes aí, diversas vezes. Aí tem gente lá dentro da água lá no finalzinho. Tô seguindo reto aqui, vai pra ponta da Alcaíra? Ponta da Alcaíra, aquela ponta lá. Finalzinho é a ponta da Alcaíra. E aqui lá é Figueira, aquela cidade lá é Figueira. Aquela cidade lá é Figueira, que nós botamos no vídeo aí pra trás aí. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. E breve vai ter muito mais vídeo pra você, tá? Mas muito mais vídeo, valeu? Aí são o pedal de... Aquela ali é a ponta do Maçambaba, tá? Aqui, ó. A ponta do Maçambaba, essa daqui, ó. Essa ponta ali é a ponta do Maçambaba. É lindo. Aí São Pedro da Aldeia fica ali, ó. São Pedro da Aldeia. Quer ver o Morro... Morro Sapiatiba? Morro Sapiatiba, que passou na novela aí daquela... Regina Cazé. É ali, ó. Na ponta do Maçambaba foi onde gravaram a cena dela. Onde que... Onde era a casa da Regina Cazé aí, Parazinho. Era lá, Amor de Mãe. E Amor de Mãe. Então, Parazinho foi feito nessa ponta do Maçambaba ali. E você tinha a vista do Morro de Sapiatiba ali. Lá na Parazinho você viu o Morro Sapiatiba. Tá vendo? Fica ali a Ilha do Boa. E ali aquela área toda ali. Mas na frente que você tem a Ponta da Farinha, aí... Esse morro aqui é o Morro do Governo. Ponta da Farinha. Né? Aí ali já é Iguaba. Ali é a Praia dos Ubais. Iguaba, né? O Rio Salgado. Tudo isso aí, galera. Valeu? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Tive o seguinte. Aquele like. E breve tem um vídeo de você. Valeu? Fui. Fui. Tchau.